Fala galera, você é o Anderson Sem Cortes, que é o meu coração Anderson Santos. Hoje eu tô aqui em Vila Velha, Espírito Santo, pra gravar a trilha exclusiva com ele, DJ Leon. Esse é o Pico, eu também estamos juntos, ele é na voz, é isso mesmo, bravo. E é isso aí galera, o Sem Cortes começa agora. Vou te falar coisa moleque, não fique em choque, o Anderson Sem Cortes é o moleque dos malotes. O Anderson Sem Cortes é os moleque dos malotes. Então, Leon, satisfação estar aqui na sua casa. E sem rolar muito, bora. Fala pra mim e pro pessoal de casa, por que você decidiu virar DJ? Pô, então, eu decidi virar DJ depois de muito tempo, depois de muita inspiração e muita trabalho, né, aprendendo, buscando conhecimento e tal. Eu tomei coragem e resolvi fazer o que eu gosto e tá aí hoje, é isso. E o que você fazia antes de virar DJ? Pô, então, estudar, trabalhar no normal. Hoje eu continuo trabalhando, mas também ensino na produção de DJ, tá ligado? E como que vamos crescendo, né? Século dos dois, né? O que deram, hoje é certo. Hoje você é DJ e produtor musical? Sim, tô me aperfeiçoando cada dia mais na produção. Tudo não sai no fundo devagarzinho, mas uma hora vai sair depois do mundo. De todas as suas posições que você tem, qual era a produção que você viu, que a galera gostou? Então, a última que eu lancei agora aí com o parceiro do TV, TV da SI, é sequência do Toma Toma. Do ele lá do Tubal, só depois lá, só se acompanha lá que vocês vão ver. Boa, eu tô deixando aqui pra vocês agora, é só pra vocês conferirem. E eu tava vendo aquele vídeo seu lá do Turita e tal. Como é que foi aquele vídeo lá? Rapaz, aquele vídeo lá surgiu do nada. Eu tava sem fazer nada, eu tive a mania de ficar virando a noite, fechando as pés, treinando e tal. Aí eu falei assim, pô, vou gravar e vou postar só pra gravar o vídeo lá. Começou, hein? De quatro. De onde que você tira inspiração pra produzir? Rapaz, eu tira inspiração de bastante coisa, bastante gente. Dos meus amigos, assim, por exemplo, eu tenho inspiração aqui do Estado, mas o cara que eu foco no experimento é o Renan da Penha. Boa, Renan da Penha. Qual foi o lugar que você foi tocar, que você viu que você tocou bem e tal, ou se sentiu em casa? Por um evento lá em Guarapari, um rock que toquei duas vezes seguidos lá e o público respondeu legal, foi responsável demais. Muita gente. E tipo assim, quando eu cheguei, o pessoal só parou de dançar, quando ela sai fora. Quando ela tá ali, qual foi? Qual foi? A Eterzada Fest, lá em Guarapari, é. Uma Eterzada bem conhecida. Você tem alguma novidade de dançamento pra galera de casa? Então, 2020 a gente tá vindo aí com várias novidades, tá evoluindo sempre. E é isso, 2020 é nosso. E as galera vem em casa agora ali, assistindo entrevista e tal, gostou, gostou de você, gostou do seu trabalho. Como é que eles podem estar fazendo pra contratar? Então, só entrar nas redes sociais e dando contato no mundo, falar com o Patteus e só garantir pro que é certo, só contratar nós. E qual o recado que você manda pra galera de casa? Qual foi o seu trabalho? Pô, nunca desistir, né? O quarteiro que mais tem é a gente falando pra você parar, pra você sair fora dessa vida, mas se você gosta é foco do trabalho. E tem outro que escolher. É isso. Isso tudo. Agradeço pela entrevista. É, essa é a satisfação. É, essa aí. Então, pessoal, aqui eu resolvi ver o Coelho, DJ Lian. Gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, é de graça, não paga nada. E eu vejo vocês na próxima. Valeu. Vou te falar coisa, moleque, não fique em choque, o Anderson Sem Cortes é o moleque dos malotes. O Anderson Sem Cortes é os moleque dos malotes. E... E... Obrigado.